Vamos lá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso, o curso importante de despachante imobiliário e nesse momento eu quero que você aprenda a fazer um parecer, um parecer que é uma das funções importantes de quem desempenha essa função de despachante imobiliário, tá? Nós já fomos aqui com o despachante imobiliário, ele e ela pode trabalhar em parceria com bancos, instituições financeiras, imobiliárias, corretores, advogados, contadores, pode ser advogado, pode ser contador, pode ser corretor, criando um braço novo para o seu escritório, para o seu trabalho, um plano B ou plano A, para muitos se tornam um plano A. Então dentro desse serviço, dessa prestação de serviço, além de certidões que podem ser fornecidas de fato pelo despachante imobiliário, nós temos também a parte de registro, a parte de averbação, a parte também de informações, orientações, mas também um serviço muito importante, eu diria que é o parecer, tá? Então vamos estudar juntos aqui para que você entenda como que é feito isso, o passo a passo, para que você possa desempenhar esse trabalho com qualidade, né? Seja um trabalho eficiente e um trabalho que você consiga entregar resultado para o seu cliente, tá bom? Vamos juntos aqui, quando nós falamos de pareceres, nós temos várias foras, metodologias de pareceres. O parecer do despachante imobiliário é um parecer conclusivo, ele ou ela, ele vai dar um parecer se a transação imobiliária está apta a ser feita, realizada. Esse é o objetivo do parecer. Então você vai trazer questões registrais, pode explicar nesse parecer também questões importantes, questões de fato, questões não só registrais, mas administrativas da prefeitura. Então é assim que nós vamos desenvolver esse trabalho. Como que eu vou elaborar esse parecer então? O parecer, assim como acontece com o parecer jurídico, ele deve conter título, então parecer, deve conter título, parecer jurídico, parecer despachante imobiliário, parecer imobiliário. Quem solicitou, quem solicitou também tem que aparecer, que é o cliente. O assunto, no caso, a segurança da transação imobiliária, a segurança jurídica, o do inteligência, o compliance imobiliário, que nós já explicamos aqui. Eu vou fazer, sim, o assunto, vou falar do assunto, a emenda, que é um resumo, o relatório, a fundamentação e a conclusão. Nessa conclusão eu posso ter notas de rodapé, com referências, inclusive, e é importante que, além de possuir conhecimento sobre o tema, ter uma linguagem clara, didática, acessível e fácil de entendimento. Então nós temos, um, o título, dois, dois, quem solicitou, três, o assunto, quatro, a emenda, cinco, relatório, seis, fundamentação e sete, a conclusão, lembrando que nós podemos ter notas de rodapé com referências, ou podemos trabalhar essas referências à parte, ok? Então, o importante é isso. Quando nós falamos aqui do parecer, então vamos explicar ponto a ponto, para você entender e desenvolver esse trabalho, que é muito importante. O que é e como elaborar um parecer, né? Isso faz toda a diferença. Um parecer técnico, um parecer jurídico, é importante. O parecer jurídico é um documento feito por especialistas do direito, eu faço muitos pareceres para imobiliários, para advogados, para empresas, como despachante imobiliário também, né? O despachante imobiliário exerce muito essa função também. Então o parecer é um documento feito por especialistas do direito ou de outras profissões, um laudo técnico, normalmente feito por advogados, consultores, profissionais, técnicos daquela determinada área, que analisam um assunto, um determinado assunto, analisando esse assunto, aprofundando seus estudos em relação a esse assunto, quando solicitado por empresas, indivíduos, para o cliente, ele é usado quando há dúvidas ou debates sobre o tema. Então o parecer jurídico nós temos esse conceito, essa conceituação. Existem três tipos de pareceres, tá? Então vamos lá, para poder aprofundar nossos estudos em relação a isso, isso é muito importante. O primeiro estudo em relação ao parecer desses três tipos é o facultativo. Facultativo. É um parecer que eu solicito para poder, de fato, conhecer melhor a matéria, saber se eu vou fazer a transação imobiliária ou não. Então é assim que eu faço, é o parecer facultativo. O segundo é obrigatório. Eu tenho situações que eu preciso de um laudo técnico em parecer, uma ação de uso campeão, a planta, o melhor descritivo, não deixa de ser um parecer técnico, é obrigatório, em diversas ações de uso campeão, reticação diária, e existe o parecer vinculante. Então nós temos três espécies, três tipos, três modalidades de pareceres. Facultativo a primeira, obrigatório a segunda e vinculante, que seria terceiro ou vinculativo, gosto muito do termo vinculante, tá? Então é importante isso. Quando estamos diante de um conflito, o melhor a fazer, gente, é analisar a situação para encontrar a solução, de fato, mais adequada. E nesse sentido, a opinião de um especialista na área pode ser decisiva para uma transação imobiliária, compra, venda, alocação, investimento, incorporação jurídica, uma ação judicial. Na área jurídica também não é diferente. O parecer é dado, muitas vezes, de forma antecipada, antes de uma ação judicial. Muitas vezes se faz necessária a elaboração de um parecer para determinada questão ou caso também. O que é um parecer técnico ou parecer jurídico? O parecer técnico ou parecer jurídico é uma análise técnica de uma situação ou processo que, acompanhado de um raciocínio técnico ou jurídico, trará referências doutrinárias, jurisprudenciais, doutrinárias livres. Jurisprudenciais julgados sobre aquele assunto, julgados, decisões sobre aquele determinado assunto, em conjunto com a opinião técnica do parecerista. Além disso, o parecer jurídico pode ser dividido em três espécies, como já tinha falado, facultativo, obrigatório e vinculativo. O parecer é uma análise, sim, especializada, elaborada por juristas particulares ou assistentes técnicos, no caso do despachante imobiliário, quando é contratado, com um consultor, um consultor, seja jurídico ou não, advogado ou jurista ou um técnico, seja público ou de caráter privado, para determinado assunto, quando solicitado por diversas situações físicas, jurídicas, segurança, na existência de dúvidas e controvérsias sobre o tema. Nós temos, então, essa divisão, o parecer facultativo, obrigatório e vinculante. Vamos nos aprofundar em relação a esses estudos, isso é muito importante. O parecer facultativo, gente, ele ocorre quando o parecer jurídico ou o parecer técnico é solicitado por um particular, no caso do despachante imobiliário, ou um órgão sem que haja determinação legal para a sua requisição. Também não há obrigatoriedade do solicitante em arcar com a opinião do parecerista. Arcar, acatar, para ficar mais didático ainda, não há. Assim como um juiz não é obrigado a seguir o perito, de certa forma, a seguir o lado técnico do perito, ele pode dar uma decisão contrária. Tanto é que tem o nome, o princípio do livre convencimento. Quando nós falamos do parecer facultativo, não é obrigatório. Não há obrigatoriedade do solicitante atacar a opinião, acatar de fato. Não é atacar no sentido de atacar, mas é colher a opinião do parecerista. Já no parecer obrigatório, o que eu trago para você? O parecer obrigatório, ele é obrigatório, como o próprio nome diz, e acontece quando há norma que determina a sua solicitação. Nós temos diversos exemplos, e eu trago um exemplo, o rito licitatório, previsto no artigo 98, parágrafo único da lei 8.666 de 93, que tem como objetivo evitar defeitos que provocam nulidades no processo licitatório. Nesse caso, o parecer é obrigatório, como requisito, mas também não é obrigatório quanto ao seu acolhimento. Então, também é importante explicar isso. Outra situação importante, outra classificação, é um parecer vinculante. Esse parecer ocorre, além de ser obrigatório, ele vincula o solicitante a segui-lo. Citamos como exemplos pareceres da Advocacia Geral da União, que são submetidos à aprovação da Presidência da República, lei complementar, 7.3 de 93, artigo 40, parágrafo 1º, que são vinculados toda a administração pública federal. Então, é o chamado parecer vinculativo. Esse parecer, sim, ele é obrigatório, ele vincula o solicitante a segui-lo, e o grande exemplo que eu trago é o parecer da Advocacia Geral da União, que são submetidos à aprovação do Presidente da República, mas são vinculativos. Temos também, como exemplo, o parecer AM06, ficou muito conhecido, que acabou com o sigilo bancário em operações de crédito com recursos públicos, também o parecer ficou muito conhecido. E esse parecer pode ser elaborado por advogados, procuradores, assessores, consultores jurídicos, consultores técnicos de órgãos da administração pública também. Uma dúvida muito comum, qual a finalidade de um parecer jurídico? E a finalidade do parecer jurídico é trazer clareza sobre um determinado assunto ou processo, pois vai analisar os fatos, efeitos, normas e variedades jurídicas do caso concreto, no caso do despachante imobiliário, vai analisar questões imobiliárias, segurança jurídica da transação imobiliária do negócio imobiliário. E, por fim, irá apresentar uma solução, um panorama para a questão. Então, no parecer, eu trago, eu vou analisar os fatos, eu vou analisar os efeitos, as normas que existem sobre aquele assunto, e validades jurídicas do caso concreto. Então, é assim que eu vou fazer. Para compreender melhor a questão, também tivemos, em 2017, a conhecida reforma trabalhista com a entrada da lei em vigor, que questionou, sim, muito sobre a sua aplicação nos contratos vigentes. E o exemplo de um parecer que foi feito na época foi a assessoria especial do Ministério do Trabalho, que solicitou um parecer do Ministério do Trabalho, questionando, então ficou muito conhecido também. O parecer foi elaborado pelo procurador federal, na época, Ricardo Leite, e com a aprovação do gabinete, publicado em Diário Oficial da União, que, após apresentar uma análise fundamentada, concluiu. Então, concluiu o parecer da forma que tinha concluído naquela época. A tira de curiosidade também, gente, eu trago que, após a publicação do referido parecer, no Diário Oficial da União, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, naquela época, de Anamatra, o nome, publicou nota de esclarecimento à imprensa, aduzindo que o entendimento teria efeito vinculativo. E, em tese, isso foi divulgado na mídia, apenas para a administração pública federal. Ou seja, não influencia na atuação dos juízes do trabalho, naquele caso, que eu estou trazendo como exemplo, dependendo, de fato, dependendo da situação, vamos defender uma independência técnica, acabando com as jurisprudências dos tribunais e consolidar esse entendimento. Então, fica aí um exemplo prático desses pareceres em vários cenários diferentes. Quando eu falo que deve conter um parecer, o parecer deve conter, de fato, o título. Então, o parecer jurídico ou técnico deve ser o mais completo possível, para isso deve conter título, o parecer jurídico preferencialmente, de fato, tem que ter o título, de forma centralizada ao documento que pode ser acrescido ou não, de um número para controle e organização do parecerista. Então, o parecer jurídico, o número tal, da data tal, isso é importante, o nome de quem solicitou, então, endereçamento com o nome dos solicitantes ou do solicitante, o assunto, como eu já falei, qual é o tema central do parecer, no exemplo da reforma trabalhista, a aplicabilidade de modernização trabalhista, da Lei 13.467, aos contratos de trabalho. Então, ficou muito conhecido. Também ficou muito conhecido o parecer, a respeito do destrato, da Lei do Destrato, no âmbito do direito imobiliário, do mercado imobiliário, então, também. Então, o parecer começa com o título, depois nós temos o assunto, e depois é a emenda. A emenda é a parte introdutória, com os pontos essenciais, e um resumo com palavras-chave. Geralmente, a emenda fica mais fácil de ser elaborada com o parecer pronto, pois você terá uma visão global do texto, da lei, da situação, e os principais pontos a destacar também. Depois da emenda, nós temos o relatório. O relatório é o resumo dos fatos, da situação concreta. Deve conquistar os assuntos que serão tratados no parecer, o qual é o questionamento feito, se há compra e venda, alocação, investimento, uma incorporadora, precisa de uma equipe multidisciplinar para fazer uma pesquisa de mercado, se aquele empreendimento comercial, residencial vai dar certo. É onde entra o despachante imobiliário também, um advogado, outros profissionais, o corretor. Então, a fundamentação é necessária, é necessária diante dessas situações. Quando nós falamos da fundamentação, a fundamentação, gente, vai constar, tem que constar, toda a análise do fato, o processo, e nessa parte, volto a falar, nessa parte do parecer, serão, sim, elucidados os fatos, contendo os apontamentos dos dispositivos legais, legislações afins, correlatas, as informações técnicas necessárias, importantes também, o entendimento doutrinário, livros e jurisprudência, justiça, julgados, então, isso é importante também. Quando nós falamos aqui da conclusão, de fato, é muito importante entender que a conclusão tem que ter um breve resumo dos pontos suscitados no parecer, então, a conclusão começa, ainda, com um resumo, alguns pontos importantes, apresentando uma opinião clara, objetiva, didática, acessível, seja ela favorável ou não, com a opinião do parecerista, no caso, o advogado, advogada, ou despachante imobiliário, direcionando o solicitante sobre o tema, e um caminho propício, um caminho correto, um caminho efetivo, de segurança jurídica, então, essa é a ideia. E, por fim, concluir com a expressão é o parecer seguido do nome do profissional, cargo e assinatura, isso é importante também. As notas de rodapé, eu já tinha falado aqui, devem conter as referências consultadas, como livros, sites, decisões, etc. Posso fazer isso em nota de rodapé, ou em referência ou bibliografia, não tem problema nenhum, e isso é evidente. Como fazer um parecer, então, seja jurídico, seja técnico? O primeiro ponto é ter um profundo conhecimento sobre o assunto, sobre o tema, estudar. Também, estude, estude mais, se for preciso, principalmente os pontos controvertidos, os riscos, advindo da adoção ou não, da conclusão do parecer. É importante ter uma linguagem clara, didática, acessível, de fácil entendimento, fácil compreensão, um português correto, claro. Não é porque o parecer é jurídico ou técnico que precisa ser rebuscado, cheio de termos que atrapalham a leitura, a interpretação, isso interrompe até a fluidez da leitura, a qualidade da leitura, então, toma cuidado com isso. De fato, apresente também, no parecer, entendimentos de livros, doutrinários, favoráveis e não favoráveis sobre o tema, como tem se consolidado o entendimento jurisprudencial. E, por fim, revise o seu texto, profissionalmente, não no mesmo dia que escreveu, porque isso você não consegue achar os erros, para isso é importante você fazer no dia seguinte, esquecer o assunto e retomar a leitura do zero, com a cabeça tranquila, com uma boa possibilidade de revisão bem feita, de excelência, então, isso é importante também. A conclusão, volto a falar aqui, a elaboração de um parecer é de grande responsabilidade, pois ele vai trazer uma questão prática, o sim ou o não, o desejo da pessoa vai seguir o parecer ou não. Então, nessa análise técnica, que tem que ser feita e bem feita da situação e do processo, acompanhando de um raciocínio técnico ou jurídico, com referências doutrinárias, jurisprudenciais, em conjunto com a opinião técnica do parecerista, que deve ter profundo conhecimento sobre o tema, sobre o assunto. Então, isso é importante também. E eu trago nessa aula também, perguntas importantes sobre o parecer, não só o jurídico, mas o técnico. Perguntas que foram feitas, o que é o parecer técnico, o parecer jurídico? O parecer é uma análise especializada, elaborada por especialistas na área, para particulares, pessoa física ou pessoa jurídica, sobre determinado assunto quando solicitado por pessoas jurídicas ou físicas. Na existência de dúvidas ou controvérsas sobre o tema, é dividido em três espécies, eu falei aqui, facultativo, obrigatório e vinculante, então são as classificações dadas, as modalidades e tipos de pareceres. Quando nós falamos de parecer, é algo que faz toda a diferença numa ação judicial, um fechamento de uma transação imobiliária, onde o prestador de serviço é o despachante imobiliário, faz toda a diferença. Qual a função do parecer jurídico, o parecer técnico? Então, a função do parecer jurídico é trazer clareza sobre um determinado ponto, um determinado assunto ou processo, pois vai analisar os fatos, efeitos, as normas, as leis, a validade jurídica do caso concreto, e a segurança jurídica do negócio também, por fim, podemos dizer que ele irá apresentar uma solução, um panorama para a questão. Quando nós falamos de parecer, outra questão importante, acho que a grande dica de ouro, muitas perguntas são feitas, como que eu faço parecer? Então, eu expliquei aqui, começa com um título, o parecer jurídico, o técnico deve conter o início de tudo, é um título, e depois aparecer quem solicitou, siga essa regra, usa como croquis, como checklist, quem solicitou, traga essa resposta, assunto, qual que é? ementa, relatório, fundamento, conclusão, e a bibliografia, ou você vai usar a bibliografia, as referências em nota de rodapé, fica a seu critério. É importante que, além de possuir conhecimento sobre o tema, ter uma linguagem clara, de fácil entendimento, faz toda a diferença. Outra dúvida, outro questionamento, qual a diferença do parecer jurídico e do relatório jurídico, ou parecer jurídico técnico, ou relatório técnico? Então, o parecer jurídico é uma análise técnica, de um determinado processo, que acompanhado de um raciocínio jurídico, traz referências doutrinárias, jurisprudenciais, em um conjunto com a opinião técnica do parecerista. Então, essa é a situação. Os relatórios jurídicos, é um resumo, um resumo do caso, por sua vez, envolvem noções estratégicas que têm o intuito de orientar as empresas sobre determinados indicadores, dados, atividades internas, saúde da companhia, e até mesmo dos concorrentes. Então, tem um outro objetivo, são ferramentas diferentes, importantes ambas, mas diferentes. Então, é importante saber disso, para que você possa ter sucesso. Então, com muita facilidade, quando nós falamos de pareceres, tanto técnico como jurídico, acho que os maiores segredos são esses, para que você possa desempenhar um papel de qualidade nesse parecer. Se você perguntar, professor Júlio, como elaborar um parecer jurídico, um parecer técnico, passo a passo, para despachante imobiliário, ou qualquer pessoa, advogados, é importante, sim, seguir essas dicas, esse checklist, para que você faça algo bem feito. Lembrando sempre, que um parecer técnico ou jurídico, quem pode elaborar um parecer técnico ou jurídico, é um especialista, um especialista que conheça a área afim, de forma aprofundada. Quando nós falamos de parecer, o que um parecer técnico ou jurídico, traz, e qual a sua função, podemos dizer, sim, que o parecer é um instrumento técnico que ostenta a análise e a opinião de especialistas de determinada especialidade, sobre o tema correlato. Essa é a grande função do parecer técnico, do parecer jurídico, essa é a intenção, trazer qualidade, trazer conhecimento, trazer segurança, essa é a dica, essa é a ideia. Quando nós falamos de um guia de parecer, eu diria que um guia completo, é você saber o que você vai fazer no parecer, é, primeiro, pesquisar, trazer essa pesquisa, trazer os fatos, a realidade, a conexão com o caso concreto, e trazer as alternativas. Claro que temos aí três tipos de pareceres, o facultativo, temos o obrigatório e o vinculante, cada um tem a sua função, mas o parecer tem a principal função, o objetivo de trazer conhecimento a quem contrata. Não só a opinião do parecerista, se sim ou se não, se faz um negócio ou se não faz, mas é importante trazer essa situação. Então, eu volto a falar que a estrutura do parecer desse documento, ela deve ser feita sempre pelo título, onde deve ser escrito o parecer jurídico, de forma centralizada ao documento, acrescido do assunto, eu gosto muito de fazer o título, o requerente, apresentando também o interessado, que é um consulante, é o nome correto, ou seja, é o campo onde deve consultar o endereçamento com o objetivo, o nome dos solicitantes, eu entro depois com a emenda, essa emenda é a parte introdutória, nesse espaço devem ser mencionadas todas as palavras-chave, se relacionam com o assunto debatido, uma dica é deixar para elaborar esse tópico por último, eu deixo sempre por último, para a gente não fazer confusão, para que seja possível também incluir todas as expressões mencionadas no documento. também é recomendado evitar o uso de nomes próprios, dispositivos de lei, prefira palavras ou pequenas frases, nominais, fica melhor, também outra dica que eu te dou, outro pulo do gato, em relação ao sumário, esse item é optativo, até nem mencionei no início da aula, no início do curso, não mencionei, mas se você quiser trabalhar com o sumário, para ficar mais organizado, você pode, também não interfere em nada, não fere nenhuma regra de nomenclatura, não fere nenhuma regra de metodologia, claro que não, você pode usar o sumário ou não, para quem goste, possa utilizar sim, esse item é facultativo, é optativo, e caso você esteja presente no documento, deve conter a indicação dos tópicos abordados, caso você queira usar o sumário, no parecer, você pode fazer isso, embora não seja um elemento obrigatório, é positivo, principalmente em pareceres muito extensos, fica mais organizado, o relatório, eu já tinha falado aqui, que apresenta um resumo sobre a questão a ser abordada, essa parte deve trazer um relato sobre os fatos apresentados pelo cliente, e geralmente a síntese, o resumo, o resumo fático, síntese fática, como nós falamos, finaliza com a expressão é o relatório e passa a ser optativo também, opinativo, de fato. A fundamentação é a parte mais importante do documento, nesse tópico podemos dizer sim que o profissional vai abordar as teses de fato de direito com os fundamentos jurídicos ou técnicos que vão embasar a sua avaliação e a conclusão, inclusive. E é importante argumentar de maneira clara, objetiva, didática, sempre incisiva sobre a questão, é importante que você demonstre conhecimento sobre o assunto e esclareça dúvidas, lembre-se também sempre de basear leis, jurisprudências, atos normativos, doutrinas, quando possível, e finalizando, volto aqui, finalizando com a conclusão, é o último tópico, a conclusão é o último tópico, esse último tópico deve conter um resumo sobre todos os pontos que foram abordados, estudados, verificados, analisados, especialmente sobre as teses definidas pelo jurista, e o ideal também é sempre concluir o documento apresentando um ponto de vista favorável ou desfavorável sobre a questão debatida, e assim o cliente terá um melhor direcionamento sobre o assunto, não resta dúvida sobre isso. No entanto, gente, eu trago para você também que ele não é obrigado a seguir sua convicção, volta a falar, volta nesse assunto, ele ou o cliente, eu falo do cliente, ele ou ela, é possível sim que a conclusão também possa apresentar respostas sobre o questionamento que foram de fato levantados pelo cliente, além disso, não se esqueça de autenticar o parecer jurídico, preenchendo com assinatura, autenticar é isso, preencher com a sua assinatura, para conferir maior legitimidade para o documento. Geralmente, o desfecho da conclusão deve apresentar a expressão é o parecer, é o parecer, e a consideração superior depois, a finalização completa deve ser feita com o local, data, assinatura e o cargo que o profissional ocupa também, no caso do despachante imobiliário, advogado, advogada, isso é importante também. Uma pergunta foi feita, ah, professor Júlio, elaborar um parecer, como elaborar? Siga nessas regras, após ter visto, de fato, as principais regras, as principais estruturas, é desse jeito que você vai fazer um parecer, utilize uma linguagem apropriada, uma das estratégias que mais influenciam a criação dos pareceres é adotar uma linguagem que seja acessível para o consulente, e para isso, entenda qual é o perfil do seu cliente, ele entende sobre leis, ou é leigo no assunto, é importante você entender o perfil, qual é o nível do conhecimento dele sobre o tema, para não ficar uma leitura cansativa, um parecer cansativo, muito técnico, então é importante também, a partir daí, fica mais fácil saber qual é a maneira mais adequada de apresentar essas ideias, apresentar esse parecer. De forma geral, gente, usem linguagem coesa, clara, objetiva, didática, esse cuidado é necessário para evitar confusão na leitura, o parecer não vem para criar mais confusão, é para resolver, uma luz no fim do túnel, eventuais erros, interpretação do cliente, inclusive, o ideal é evitar expressões jurídicas, muito robustas, latim, meu Deus do céu, esquece latim, a menos que sejam instantaneamente necessárias no entendimento da questão, se você foge, seja imparcial também, não tente militar, ou impor as suas opiniões, sobre o assunto, isso pode interferir no desfecho, da causa inclusive, a não ser, a não ser, de fato não ser benéfico, ao seu cliente, e por isso não precipite, não se precipite, e busque agir da forma mais imparcial possível, mais neutra possível, é necessário sim analisar as diversas questões, e apresentar a solução, que seja mais apropriada, para o caso concreto, mantendo os pensamentos isentos, de qualquer julgamento de valor, prévio de valor, isso é importante também, faça revisões constantes, antes da entrega final, é importante, antes de entregar o parecer jurídico, não se esqueça, de fazer uma revisão completa, em língua portuguesa, conteúdo, lógica, interpretação, ter o domínio das regras, da língua portuguesa, é fundamental, básico, que tem que ter, até mesmo das normas, da BNT, demonstrando profissionalismo, e seriedade com o documento, e esse cuidado, é uma forma de garantir também, que não haja falhas, nem erros, gramaticais, assim como se certificar, que o pensamento, está coeso, e as ideias, estão, devidamente, estruturadas, de fato, isso é importante também, outra dica que eu trago para você, tenha conhecimento sobre a questão, se você não tem conhecimento, estude, mas tem que ter conhecimento sobre a questão, dar o parecer de algo, que você não conhece, é complicadíssimo, então, não entre nessa linha não, e o que pode ser escrito em um parecer, frequentemente, os consultores, quem presta um parecer, em busca de parecer, quem procura alguém para o parecer, ele quer, de fato, fatores técnicos, fatores históricos, informações práticas, então, isso se leva para o parecer também, conclusões pessoais, é claro que o parecer, ele é conclusivo, mas cuidado da forma que você faz a sua conclusão, tem que fundamentar a sua conclusão, informações atualizadas, cuidado também, muito perigoso, outros cuidados, devem ser adotados pelos pareceres, somente iniciar a atuação, após o contrato formal dos serviços, se atentar para as regras, incompatibilidade de impedimento, em especial, se o consomente for, de um órgão público, entregar o parecer, de forma formal, sempre por escrito, guardar sigilo, tá gente, relativo ao parecer elaborado, é importante também, então, tudo isso faz a diferença, tá bom? Legal, então, agora você está craque sobre o parecer, tenho certeza que você consegue se virar bem, um grande abraço, fica com Deus, e até a próxima.